Olá pessoal, no vídeo de hoje vou ensinar como se prepara uma broa no fogão a lenha feita na panela em cima do fogão. Para essa receita vamos utilizar uma xícara e meia de açúcar, uma xícara e meia de fubá e uma xícara e meia de farinha de trigo, 5 ovos, aí eu separei aqui a gema, as cragas estou batendo na batedeira, vamos utilizar também uma xícara de leite morno, 50 ml de óleo e uma colher de fermento, duas colheres de margarina, bora para a receita, aí a gente vai misturar aqui a margarina juntamente com o açúcar, vamos dissolver isso aqui, estou fazendo aqui na casa da minha mãe, fogo a lenha dela, como que ela fogou a lenha, tem que fazer no fogão da minha mãe. Pessoal, essa broa fica muito gostosa, vocês nem imaginam. Aqui eu só vou misturar. Então pessoal, já misturei aqui bem misturado, porque eu estou gravando sozinha, agora eu vou colocar o leite, leite morno e não é quente. Vamos acrescentar o fubá. Parinha de trigo. Agora eu só mexer isso aqui. Então pessoal, o ponto já está pronto, agora eu vou misturar a xícara, batida em neves. Vou misturar aqui. Então vamos acrescentar também o fermento em pó. Vou mexendo levemente. Então pessoal, a nossa mistura ficou assim. Aqui eu já tenho a panela. Vou estar despejando aqui, mostrando para vocês. Então pessoal, já coloquei a massa aqui na panela, tampei com o papel alumínio. Agora eu vou colocar a tampa em cima e vou jogar aqui em cima a brasa. Vou estar mostrando para vocês como se faz. Esse bolo eu aprendi a fazer com a minha mãe, é muito gostoso. Então pessoal, o nosso bolo já está no fogo para assar. Espalhando as brasinhas aqui, para assar direitinho. Daqui 40 minutos está pronto o nosso bolo. Eu vou estar mostrando para vocês. Pessoal, pessoal, e assim ficou o nosso bolo. Depois de 40 minutos no fogão a lenha, ficou assim o nosso bolo. Bem fofinho. Olha só a textura dele. Que beleza. Até o próximo vídeo, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo grande no coração de cada um de vocês. Tchau.